E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Topia Rocha, eu sou o Rony e estamos aqui para contar mais um história para vocês. Mas antes, deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo no canal para vocês. E a história dessa semana é uma cantora que nasceu em Paulo Afonso, Bahia, é conhecida como A Rainha da Sofrência, o nome dela é Raquel dos Teclados. Então roda essa história aí! Topia Rocha E hoje vamos contar a história de Raquel Batista de Araújo. Cantora, intérprete, ela é uma artista autodidata. Nasceu em Paulo Afonso, no estado da Bahia. Seus pais foram os maiores incentivadores do seu trabalho desde o início. Começou a cantar, aos oito anos de idade, em um coral da igreja. Raquel dos Teclados, ou Raquel e seu teclado como passou a ser conhecida, no início fez dupla com alguns músicos. Com estilo próprio e uma voz inconfundível, Raquel era conhecida como Seresteira. Gravou o CD volume 1, em 2003, seria o seu primeiro CD em ritmo de Sereste e fez o maior sucesso. Pouco depois, migrou para Rocha, porque para ela não era nenhum desafio, pois adaptou apenas o ritmo. Naquela época, todo cantor de Rocha tinha o seu ritmo em particular. Logo em seguida lançou o CD volume 2, em ritmo de Sereste e alguns boleros bem dançantes. O CD contém clássicos de música brega como Por que brigamos, Não se vá, A Vida Virou Paixão e Indiferença. Ainda com o nome artístico Raquel e seu teclado, porque ao início a própria cantora tocava o seu teclado. Raquel lançou o CD volume 3. Logo em seguida o volume 4, gravado no quiosque do Joan da Melancia. Nós aqui do Top é Rocha, costumamos dizer que a Raquel tem um reverb natural na voz. Mas voltando à história, ela gravou um CD em ritmo de forró, só com os melhores sucessos do ritmo. O trabalho da Raquel tomou uma nova proporção a partir do sexto disco. A artista não nega que tem uma grande admiração pelo cantor papo. Passou a lotar casas de shows. A cantora chamava muita atenção pela voz marcante e pelo seu jeito diferente de dançar. Com todo o sucesso alcançado, Raquel começou a receber convites para realizar shows fora do ciclo atual. Que estava acostumada a fazer shows. E passou a fazer shows em diversos estados do Nordeste também. A cantora que só fazia a abertura de artistas consagrados na música, passou a se apresentar como a atração principal de grandes eventos. Lançou o CD volume 7, ao vivo em Boca da Mata, Lagoas. O volume 8, ao vivo em Batalha, Lagoas. Mas vamos dar destaque. É o CD volume 9. É muito difícil hoje em dia um artista explorar praticamente todo o repertório do CD. Então esse CD a Raquel conseguiu bombar em todos os paredões. Em cada canto que você passava, você ouvia a Raquel tocando. Os fãs passaram a chamá-la de Rainha da Sofrência. Passou a ser apontada como uma das atrações mais populares do Nordeste. Raquel passou a fazer apresentações nos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Em 2015, gravou seu primeiro DVD de carreira em Nossa Senhora da Conceição em Sergipe. Esse DVD foi gravado no dia 30 de maio de 2015, no estacionamento do Shopping Premium em Sergipe. No seu repertório estão sempre as mais tocadas do segmento. A performance no palco é um dos pontos mais fortes da cantora. Logo em seguida, a Raquel lançou o clipe da música Todo Homem Chora com a participação da vocalista da banda Calcinha Preta, a Silvânia Aquino, que é de composição do Beto Caju, um dos maiores compositores do Brasil. No ápice do sucesso, por problemas de saúde, a cantora precisou se afastar dos palcos temporariamente. O anúncio foi feito pela equipe da artista, por decorrência de calos nas pregas vocais. Os nódulos eram benignos e iriam desaparecer com repouso e exercícios vocais. A cantora iria se apresentar na cidade de Sergipana de Telhas, mas acabou cancelando o show por recomendações médicas. O parecer médico pediu o afastamento dos palcos por 90 dias. Na época, alguns veículos de comunicação chegaram a noticiar de forma equivocada o estado de saúde da cantora. Em 2016, Raquel retornou aos palcos e seu primeiro show foi realizado no dia 5 de março, na cidade de Capela, no interior de Sergipe. No mesmo momento, lançou o CD volume 10, com destaque para a faixa Está Fazendo o Frio, que é uma composição de Márcio Dourado. E também incluiu a música Todo Homem Chora no repertório. Em 2017, gravou seu segundo DVD, Ao Vivo em Nossa Senhora Aparecida em Sergipe, projeto intitulado como Farra da Rainha, emplacou diversos hits, destaque para a canção Dor de Cotovelo. Em 2018, lançou o CD volume 11. Em 2019, lançou o CD Recordações, que é o volume 12. E no mesmo ano, lançou um CD promocional em setembro, onde deu um toque especial para a faixa Ednal. Em 28 anos de carreira, Raquel dos Tecados já gravou 15 CDs e 2 DVDs. Sem contar com CDs ao vivo por cidades, Raquel está contente com o carinho que tem recebido do público. E ressalta que é muito bom fazer o que gosta e ser reconhecida. E procura sempre levar alegria aos seus shows. No dia 23 de maio de 2020, a Raquel estreou sua primeira live onde foi o maior sucesso. Questionada sobre os memes gerados com suas danças, a cantora disse que ri muito e ainda compartilha os vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso canal, o link do último trabalho da cantora, o clipe gravado com a Silvone Aquino e o link da live do dia 23 de maio. E essa foi a história de Raquel dos Teclados, a rainha da sofrência.